Tem um negócio A galera se agita É um país bem danado E tá hit descarado Olha só como é que fica A galera se agita É um país bem danado Tem molequeira, tem joelha, tem pitoque, tem beijão Chega carro rebaixado, terminado com funzão E o povo remexendo, rebalando, requebrando E a banda suingando a cintura do povo Falando o Xen-Yen Oh Xen-Yen O Xen-Yen Vem que tem, vem que tem, tem, tem O Xen-Yen Oh Xen-Yen O Xen-Yen O Xen-Yen